Bom, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje, ele é um quadro, entre aspas, um quadro novo, que ele faz uma espécie de, como eu posso dizer? Ele é um tapa-buraco, por assim dizer, do AF, porque a AF precisa de frases, e às vezes as frases acabam, dessa vez acabou. E aqui vai ser uma sigla nova também, né? Ele é um tapa-buraco, que eu não sei quantos vídeos eu vou fazer, como é que vai ser, mas vou meio que intercalando entre os AFs. E esse novo formato, por assim dizer, novo quadro, né? E a ideia desse quadro é ser uma narrativa musical. Mas como eu não posso colocar a música que eu vou narrar em treta dentro da trilha, eu vou fazer do seguinte modo, e daqui a pouco eu mostro como é que é na prática, como é que vai funcionar. Mas eu vou manter a trilha de fundo genérica mesmo, de gravação de tela, de fundo, de áudio de fundo, eu vou mostrar pra vocês a letra traduzida da música, se possível em português, com uma tradução livre, e vamos debater um pouco brevemente, ou conversar fluindo pela letra. Também, logicamente, é na original também. Vocês podem já saber que a letra na original e a fluição é porque no título já tem o nome da música e da banda, então vai estar ali o nome da banda e da música. E a sigla, né, é NM, que é a nova sigla que vai ser narrativa musical. Eu vou ouvir a música com o fone de ouvido, eu não vou conseguir ouvir mais nada, porque o fone ele dá uma... ele dá uma... ele me deixa as... Ele tem uma... como é que tá pegado? Como é que não é? Isolamento acústico. Tem um isolamento acústico, então eu não vou ouvir minha voz quando estiver ouvindo a música, mas eu vou descrevendo um pouco o que eu sinto ou o que eu acho da... da leitura dos instrumentos, da sonoridade, entre outras coisas. E esse é o quadro, é um quadro de, entre aspas, crítica e ao mesmo tempo de contemplação sonora e visual também. Vocês podem ver pelo menos a parte visual que eu posso gravar a tela, apesar de não poderem ouvir a música. E a música que vocês não vão estar ouvindo, mas eu vou estar falando sobre elas, vai estar com os links do YouTube pra vocês poderem ouvir. E a ideia é que vocês, quando abram o vídeo, embora eu esteja falando isso aqui depois de um período de gravação, é que vocês cliquem no link, ouçam a música, talvez pesquisem a letra, se caso queiram, e a gente... ou vão junto comigo no vídeo, junto da narrativa, junto do fluxo também, né? E esse é o quadro fácil de fazer em geral, mas... eu espero que eu não seja muito truncado ou filosófico, eu quero fazer uma coisa mais de contemplação, né? Estão gravando a tela pra vocês e mostrando a letra, né? A letra não, é a música da vez. Então ela é a música Kina... Kinen Satsusei... Kinen Satsuei... Desculpa, pra não ser horrível. Do Bump of Chickens. E essa música tá aqui, eu vou soltar aqui pra mim... Na verdade eu vou soltar no celular pra ouvir no fone. Essa aqui, se eu soltar, vai bater atrás numa gravação de fundo e daí não dá direita autoral, eu não posso. Então, vocês não podem ouvir a música, porém que me pareça... Por mais bizarro que seja, eu não posso passar a música pra vocês ouvirem, tá? Infelizmente. Então, o que vai acontecer? Vocês podem ouvi-la antes ou depois, ou, não sei, comentar já com conhecimento, eu não sei, a ideia é meio torta, mas é assim a lógica do quadro, tá? E daí eu vou ouvir agora pelo celular pra não dar conflito com a tradicionária de fundo também aqui, que eu podia tirar a tradicionária e deixar a música girando aqui, a música normal. Mas dá direita autoral, eu teria que literalmente cortar a parte, porque não pode, né? Então, como eu não sou o dono dos direitos, não tenho, assim, nenhum tipo de privilégio pra usar as músicas, e eu vou deixar os links no YouTube, porque elas têm no YouTube, eu não sei porquê elas têm no YouTube. Aqui no caso, o canal original da banda, né? Mas também tem aqui, por exemplo, o comercial do Hungry Days, que eu vou deixar também o link na descrição do vídeo, que é... que usa essa música como premissa pra esse clipe sensacional, tá? Sensacional com One Piece. Já fiz review dele de... se não me engano, de... anime mesmo? Como é que é? É a sigla, cara? Esqueci a sigla. É... Ficção Debate. Ficção Debate, já fiz um review desse próprio clipe, que é sensacional esse clipe, né? Que a Hungry Days fez, né? Que a empresa Cap'n Doodle dos fez, com a propaganda Hungry Days, né? Que é tipo um... um slogan. Um slogan dos dias famintos, que tem vários animes, um comercial temático que durou um tempo lá no Japão, aparentemente. E é incrível. Vocês podem estar vendo, pelo menos, a parte da gravação de tela não dá problema, né? Elas estão vendo aí com um áudio bizarro aí de... de lo-fi de medieval, mas estão vendo o quanto a qualidade da animação e a qualidade da homenagem é literalmente feito para com... é... o anime. É incrível. Então, recomendo que vocês vejam também na descrição do vídeo essa aqui. E tem também, se eu não me engano, essa aqui tá com legenda. Se eu não me engano, é legenda em inglês. Então, você pode tentar ler. E a tradução do... da palavra aqui, que é o título da música, né? Que é... Esse aqui foi rei. Kinen Satsuei, traduzido para inglês, ficaria, então, como foto comemorativa e foto, né? Ou foto comemorativa em português. E com a ajuda do nosso amigo chat GPT, que tá... a... Onde? Tá... Aqui. Ops. Lugar errado. Eu tava tentando logar nele de novo, porque... eu tinha esquecido a senha. Onde tá o chat GPT, cara? Deveria estar aqui. Que migué. Vou pra trás, pra ver se ele vai. Pra frente, pra ver se ele vai. Vou dar um... Continuar pra ver se ele vai. Agora ele foi. E tava aqui. Minha investigação, minha conversa com o chat GPT, e tinha aqui... A última mensagem que eu pedi pra eles era pra traduzir de inglês... de inglês pra português, né? Eu acho a tradução do chat GPT... tão boa quanto a do Google Tradutor. E aqui eu vou ler a letra, logicamente, pra gente... comentar um pouco da letra, da beleza das mensagens. Mas de maneira bem sucinta, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? É... Eu vou ligar aqui no celular a música. Enquanto a música tá rolando, eu vou conversando com ela mesmo, sem ter retorno, né? Porque eu tô... Eu vou ficar meio surdo, né? Eu não vou ouvir a própria voz, então eu vou falando... Sem ouvir a própria voz, comentando a música, e também comentando a letra. Como a maioria das pessoas que verem isso aqui não vão saber japonês... É... E aqui tá a letra em japonês original, né? A lyrics original. E aqui também tem o clipe original, que tá ali na borda, já mostro pra vocês. É uma letra bem longa, tá? Uma letra bastante... É... Completa. E... Aqui ao lado, aqui em cima, tem o clipe original do Bump of Chickens, mesmo no canal deles, no YouTube. Com... É um clipe bem singelo, na verdade, não tem nada sensacional. Mas o mais legal de ver, e eu recomendaria, fosse ver o clipe com o One Piece, que vai estar na descrição, junto com esse aqui, que é o original do... Do próprio Bump of Chickens, que é a banda, tá? Mas vamos lá, então, pro chat GPT, trabalhar com a letra, com a narrativa musical, ou algo do gênero. Talvez fique com esse nome mesmo, acho que vai ser narrativa musical, tá? E a letra em português aqui, pra gente entender a poeticidade da letra, ou a mensagem da letra, ou enfim, as outras coisas. Logicamente, que ideia que vocês ouçam também, a melodia da própria música, né? Então, eu vou lançar aqui, pra mim ter a atmosfera da própria música, que é importante, né? Só que, obviamente, eu tenho a atmosfera no fone. E a música de fundo é outra, como eu já comentei, e eu tô, literalmente, não me ouvindo agora, porque eu tô ouvindo a música no fone. Então, essa música, ela tem aqui, o seguinte princípio, né? Ela fala, em lugar de tempo indeterminado, escapamos do tumulto de nossas metas e motivos. Observamos as cores do céu mudar enquanto voavam de maneira instável, como um avião de papel. Sentados com o único refrigerante entre nós, ouvimos oivos distantes e o rangido dos freios. Falamos como quisemos, ficamos em silêncio como quisemos, juntos, traçamos uma melodia incerta. Acho que não havia como eu não ter coisas que queria fazer, mas, quando tento lembrar, tudo que eu consigo pensar são sorrisos e suspiros. Sabe, tenho certeza, está tudo bem se permanecermos perdidos. Acredito que ainda podemos alcançar qualquer lugar que desejamos. Você já sabia, e eu já havia percebido. Estávamos sob um encanto mágico que estava prestes a acabar. Desgastamos o tempo aos poucos, por meio de dias comuns que pareciam um repeteco do ontem. A cada piscar de olhos havia coisas que perdíamos ou fingíamos não ver. Havia algo escondido profundamente em nossas piadas e silêncios. Estava tão perto, mas não conseguíamos tocá-lo. Empurrado no meu bolso, escondido lá. Estavam as minhas chaves, um recibo enrolado em meus sentimentos verdadeiros problemáticos. Persianas se reuniram em espera, alinhando-se diante da lente. Um momento tão divertido, de alguma forma injusta e brilhante demais. Então, sofri as mesmas lesões de sempre. De pé, em um futuro que eu não esperava. Estamos ambos lá, me observando, de paisagem imóvel na palma da minha mão. Cercados pelo tumulto de nossas metas e motivos, aprendemos, nos acostumamos e demos o nosso melhor. Achei que ouvi um muivo distante e o rangido dos freios. Sozinho, tracei uma melodia incerta. Cada coisa que não conseguimos colocar em palavras é como um avião de papel. Os enviamos voando em direção ao mundo, além daquela lente que já contemplamos juntos. Mesmo que eu comece a acumular meus próprios ontens de pé em um futuro que eu não esperava, a paisagem inalterada que está por baixo ainda estará conectada a este lugar. Está tudo bem se permanecermos perdidos. Acredito que ainda podemos alcançar qualquer lugar que desejamos. Você estava sorrindo e eu também. Enquanto virávamos em direção ao exterior deste encanto que está acabando, estou encarando um futuro que me inclui. cara, essa letra é sensacional. Junto da melodia, com a melodia melancólica de nostalgia, com uma tonalidade bastante romântica de aventura, a música vai narrando principalmente com a pegada do vocal, o vocalista é muito central. mas como eles usam os elementos de quebra de ritmo e é tipo o teclado, eles fazem umas quebras assim. E depois tem também o solo da guitarra conduzindo. A guitarra é muito delicada, sabe? Ao mesmo tempo que o vocal também retraz o passado e traz uma nostalgia de esperança para o futuro. Junto a essa letra, onde você tem aqui tempo indeterminado, um lugar incerto, uma inconsistência, metas e motivos, sonhos e ao mesmo tempo um ambiente que é mutável e se muda. E muda? Muda constantemente. E as interações com pequenas coisas, sutilezas, detalhes do dia a dia, coisas que estão literalmente no dia a dia mesmo, na convivência com a amizade, com o sentimento de proximidade. E sempre tem aqui um interlocutor na música, né? Enquanto ele traz esse som de passado, ele traz um presente de carinho pelo passado e esse carinho traz as memórias, memórias as quais lançam toda uma nostalgia sobre o contexto, tá? E a música, ela tem todo esse processo de... a vocalidade dela, a transição de momentos da música, trazer constantemente e a música acabou aqui, eu vou dar um replay aqui que senão ela não volta, eu vou voltar pro começo. E eu tô literalmente surdo, tá? Enquanto eu tô conversando com vocês, porque eu tô ouvindo... não tô ouvindo minha voz. Mas voltando, tem todo esse esquema de pensar que, olha, como é muito bonito você ver que eles estão perdidos porque o mundo é grande demais, o mundo é infinito e ao mesmo tempo que estão perdidos, estão juntos. Juntos nas lembranças e junto na permanência, ao lado um do outro, né? É como se você estivesse junto a um amigo de muito tempo atrás que sempre está no seu coração, por assim dizer, que está vivendo dentro de você, né? E daí tem todos os detalhes, né? Dos sentimentos, das amarguras, mas principalmente da positividade que era a relação entre as pessoas, entre os interlocutores aqui. É uma música de amizade, é uma música de... que dialoga muito com a Ampice, dialoga muito com o que você entende por jornada do herói, talvez, ou jornada da aventura. E, mano, é sensacional o modo como ela vai trazendo junto à letra e também junto à bateria, conduzindo lentamente, com um toque muito íntimo, tem uma intimidade muito na mão, uma intimidade muito de uma... digamos, que você está entrando dentro de uma intimidade de alguém, sabe? É como se fosse... como se você conhecesse a sinceridade de um coração, por assim dizer, né? E ele brinca muito com os momentos de silêncio, os momentos de conflito, os momentos onde não tem que ser dito, tem que ser contemplado. Contemplado porque faz parte da informação que não é dita, não é vocalizada, é a presença, a presença que não vocaliza, o silêncio que comunica, por assim dizer. E, mano, apesar dos conflitos, da nostalgia e também da confusão, da negação, persianas ásperas diante da lente, a palavra é essa, interessante isso, é um momento da letra muito interessante. Então, ele fala das lesões, das amarguras e ao mesmo tempo da expectativa de progresso, mas ao mesmo tempo da expectativa de fracasso, onde você não sabe se o futuro vai se materializar. O futuro pode ser um abismo e você não sabe se vai ser um abismo. E você está lá ao lado da pessoa, lembrando do passado, rememorando as dificuldades, meio paralisado, ao mesmo tempo avançando e ao mesmo tempo cultivando o afeto. E é lindo, é muito legal. Então você está aqui meio que lembrando de memórias dolorosas, rangido de freios, uma solidão também quando você não está acompanhado, quando você tem apenas a própria voz ecoando dentro do seu coração, por assim dizer. E essa incerteza constante, mas é uma incerteza que sempre carrega esperança, que sempre propaga um futuro. Ela não é uma esperança negativa, é uma esperança nostálgica e esperançosa, literalmente, apesar de ser redundante. É uma esperança esperançosa, né? E, mano, a paisagem inalterada, ou seja, o passado que mantém-se fixo na memória e ao mesmo tempo a conexão com o passado que justifica o presente e o futuro. E não apenas justifica, mesmo que você continue ainda perdido, ainda não consiga encontrar o caminho correto, ainda esteja tateando as sombras. É uma coisa que faz parte da realidade, faz parte da vida. É uma aceitação resiliente, uma aceitação corajosa da vida. Então, uma música que transmite muito bem isso aqui, ó. Um futuro que me inclui. Essa frase é sensacional. Mesmo na dificuldade, mesmo na amargura, o futuro te inclui. O passado te dignifica e o futuro te inclui. É uma letra linda. É uma letra lindíssima. E a melodia é lindíssima também. Apesar de sempre ter, digamos, o sofrimento, a ansiedade imanente, inerente à letra. Inerente à letra e inerente à melodia também. E, cara, essa música é sensacional. E eu estou ouvindo ela pela segunda vez aqui e ela continua me tocando ainda. Porque ela é muito boa. Ela é muito boa. A letra também vai estar no link aqui. no link não. Na descrição também vou colocar a letra em português. Que nem está aqui no chat EPT, para vocês poderem ler e apreciar a poeticidade, as mensagens incutidas, embrionárias, ou a profundidade das interpretações, por assim dizer. Então, é uma contemplação junto a mim, logicamente, que estou passando aqui junto ao vídeo. E agora, eu vou pausar a música, já ouvi ela duas vezes e já deu um bom tempo de vídeo, mas essa contemplação junto à música, junto à letra e junto a essa narrativa musical que eu tentei aqui fazer, mesmo que estivesse surdo, literalmente, enquanto ouvia a música e não conseguia nem ouvir a minha voz. E eu não sei como é que estava o meu tom. Algumas palavras eu não sei que engasguei um pouco, tentei falar de novo, mas espero que tenha ficado bom. Eu vou, logicamente, ouvir o vídeo de novo depois e ver como ficou a qualidade final do produto, porque é um experimento. Isso aqui é bastante experimental, né? E além de ser experimental, é um pouco problemático porque eu não posso passar a música junto pra vocês, né? Apesar de ter uma trilha sonora de fundo aqui. O ideal fosse que nem tivesse trilha sonora de fundo e tivesse vocês talvez ouvindo a minha voz ao mesmo tempo com a música em um tom menor, a música original, no caso, a música do Bump of Chickens mesmo, da banda, né? É a música Kinen Satsusei com a trilha de fundo pra vocês contemplarem junto comigo, como se fosse uma contemplação coletiva, por assim dizer, né? Onde duas pessoas, o ouvinte, no caso, e eu, né? Que sou o propagador da, 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 digamos, o propagador da ideia, é uma conversa, uma interação de fluição coletiva. Talvez fosse melhor eu não ter um som de fundo e só ter minha voz narrando, mas eu vou pensar no caso. E se alguém ouvir isso aqui, fala se a ideia melhor que tenha, de fato, você por fora, né? Ouvindo a música na sua casa sem direito autoral, obviamente, porque daí não vai ter o YouTube bloqueando o vídeo. E apenas a minha voz aqui no vídeo sem música de fundo, como eu sempre coloco, né? Que agora eu tirei a música de fundo, aliás, por bobeira, né? Só por tirar, meu. Posso botar lá de volta aqui enquanto eu converso finalizando aqui o vídeo, né? Mas é isso, pessoas. Então, essa é a nova, o novo segmento, o novo... O que é que é nova? Esqueci a palavra. Enfim, o novo quadro. O novo quadro do canal, que é um quadro de contemplação, tá? É uma... Literalmente, uma narrativa musical. Eu narrei a música, né? Pela letra e pela... Pelo sentimento que ela me transmite enquanto eu ouço ela, literalmente. Então, sei lá, achei divertido fazer. Não sei se ficou bom, mas eu gostei. Pelo menos a letra vale a pena, então. Leiam a letra e se divirtam com a música e ouçam a música também, posteriormente, se possível, dessa... Dessa melodia do Bumpf Chikins, tá? Então é grato. Então é isso, né? Grato por tudo, pessoal. Desculpa qualquer coisa aí. Foi uma brincadeira aqui, uma... um diferencial pro canal um pouco enquanto eu intercalo com os AFs. E de vez ou outra vão aparecer também por aqui. E era mais ou menos isso. Então, grato aí pela presença e até a próxima. Falou, galera!